É galera, vamos começar um vídeo aí sobre esse carinha aqui ó, o sonar aqui, o meu é o 7 da Garmin pessoal né, esse sonar maravilhoso, esse vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês pessoal é como achar a pauleira, isso mesmo né, muitas das minhas pescarias aí eu realizo utilizando ele aí o sistema ClearVoo pra mim achar pauleira né, então eu já tô numa região aqui que eu sei que tem pauleira né, não tem como precisa ser mentido isso pra vocês né, muitas vezes alguém vai fazer um vídeo desse né, e vai demorar muito pra achar pauleira, então eu já tô numa região que tem a pauleira pra vocês conseguirem ver essa pauleira, mas esse lugar aqui eu achei essa pauleira com o sonar aí já há mais de anos aí né, então ó, eu vou entrar no sistema ClearVoo que é esse sistema aqui pessoal ó, ó, vou clicar, olha lá, tá vendo ó, tá um pouquinho de reflexo aí, mas eu tô tentando fazer o máximo possível ó, coloquei um guarda-sol pra ver se vocês conseguem ver certinho ó, ó, sistema ClearVoo, entra aí, entrou no sistema ClearVoo pessoal, vai aparecer isso aí ó, né, aparece isso aí, e aí o que eu vou fazer agora pessoal, vou começar a andar com o barco ó, sistema ClearVoo ó, tá marcando aqui ó, 11 metros de profundidade, 22 graus, tá vendo ó, quilômetros, eu tô a 4, quase 5 quilômetros por hora, bateria tá com 14 volts, agora são 10 e 27, esse sistema aqui do ClearVoo pessoal, pode ver que esse roxo aqui ó, ele tá intacto, tá retinho, a partir do momento que aparecer aqui umas coisas pra cima assim ó, vai dar pra ver que são galhos, né, esses galhos aí são a pauleira, você achando uma pauleira dessa pessoal, a probabilidade de você ter uma pescaria maravilhosa é muito grande, porque as curvinas, pra vocês terem uma ideia, os pontos que elas mais gostam são essas pauleiras, né, então ó, agora eu tô andando aqui ó, pode ver que tá rosinha ali, ainda não apareceu nada ó, eu ainda tô a 300 metros mais ou menos do ponto, vou dar uma aceleradinha aqui, pra chegar mais rápido, então pessoal, você tá lá procurando uma pauleira, é só você fazer isso aqui ó, você coloca nesse sistema ClearVoo, né, e aí através desse sistema ClearVoo, você vai achar a pauleira, aqui ele começou a aparecer essas, essas manchinhas, porque eu dei uma acelerada a mais, né, o sonor ele não capita, isso aí é muito importante pra explicar pra vocês também, o sonor não capita aí com muita aceleração, né, com muita aceleração ele não, não mostra, ele mostra aí, você vai ter que acelerar, né, o seu barco, você vai conseguir ver com a sua aceleração o tanto que ele suporta, ó, eu tô chegando numa região aqui, pessoal, que tem pau, bastante pau, né, e tal, diminuir, acabei de diminuir, olha lá, ó, ele tá limpando, porque eu diminuí e tá certinho, quando acelera ele fica com essas picas, ó, o sonor já tá começando a dar umas ondulação, ó, a pauleira aparecendo, pessoal, olha a pauleira aparecendo, olha que bacana, isso que eu queria mostrar pra vocês, ó, isso aqui, pessoal, é um ponto sensacional de curvina, dá uma olhada nessa pauleira, que coisa mais linda no mundo, olha, isso sim, pessoal, ó, é um ponto de curvina top, ó, olha, olha o tanto de pauleira, pessoal, esse vídeo aqui eu tô gravando de Borborema, São Paulo, né, muitos de vocês não sabem, mas nossa região é uma região inundada, né, quando foi feita as barragens aí, inundaram muitas fazendas, e essas pauleiras ficaram no fundo, isso aqui eu tô mostrando em primeira mão pra vocês, nunca fiz um vídeo como esse, compartilhem com seus amigos, né, mostrem aí pra galera aí que bacana que é, ó, esse sistema chama Sistema Clear View, olha que bacana como ele mostra o fundo do rio, tem muitas e muitas dicas relacionadas a isso, pessoal, eu estou elaborando aí vídeos, né, específicos pra vocês, né, inclusive com algumas vídeo-aulas, olha que bacana esse lugar, pessoal, todos os pontos que eu peço curvina são pontos como esse, ó, olha, olha essa pauleira, olha o tamanho desse tronco, pessoal, olha o tamanho desse tronco, então, pessoal, esse sistema que vocês estão vendo agora, eu vou voltar pra vocês verem, ó, é esse sistema aqui, ó, sistema Clear View, né, tem o tradicional, que é o sistema aí pra ver o peixe, que é esse aqui, mas eu vou mostrar em outros vídeos como que eu utilizo, nesse vídeo aqui eu tô mostrando esse sistema, o sistema Clear View, ó, ele deu esse traço aqui porque eu saí fora e tô entrando novamente, né, olha que top, pessoal, ó, essa árvore, você pode ver, ela toma 10 metros e ela tá chegando aqui até 4 metros, ó, essa aqui, ó, é o zero, que é a superfície e aqui é a altura da onde a gente tá, é muito top esse sistema, pessoal. Aí tem muitas pessoas que me perguntam se o sonar vale a pena, como que não vale a pena, né, pessoal? Basta você saber usar, você sabendo usar, é, o resultado é isso que vocês estão vendo, ó, olha que bacana, ó, aí tem gente que fala, ah, peixe quando tá pegando pega em todo lugar no rio, não é assim não, pessoal, se vocês não acharem pontos como esse que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, não é fácil de pegar peixe, não, isso aqui eu tô mostrando em primeira mão pra vocês, isso aqui é tudo galhada, escondida, ó, tudo galhada, submersa, olha onde a gente tá aqui, ó, não tem nada de referência, ó, nada, 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 é um ponto achado no meio do rio aí, ó, então é isso aí, pessoal, ó, um vídeo aí que eu espero que vocês tenham curtido, vocês que não sabem, a gente vem de sonar também, você que precisar de sonar, né, é só entrar em contato por esse WhatsApp que está aparecendo na tela, os sonares nossos, pessoal, a grande maioria aí, pra quem quer, eu já mando regulado, você não precisa regular, né, se vocês também quiserem regular, eu tenho vídeos aí na internet aí mostrando como regula, e eu vou fazer muitos mais vídeos aí relacionados ao sonar, se você tem alguma dúvida, quer algum vídeo relacionado de algum tipo aí, mande pra mim aí, que quem sabe o próximo vídeo pode estar sendo o seu aí, e eu mencionando até o seu nome. Muitas pessoas pediram pra mim fazer esse vídeo, pessoal, infelizmente eu acabei esquecendo o nome das pessoas, mas tá aí, ó, o vídeo do sistema ClearVoo, que o sistema da Garmin fornece, muito top, uso esse sistema há muito, muito tempo, apesar que eu sou nativo aqui da minha região, né, pessoal, eu nasci, sou nascido em Borborema, então eu conheço muitos pontos, mas o sonar nos auxilia demais, e você que não conhece a região que você está pescando, ele auxilia muito mais, né, além dessa parte aí, ele auxilia em muitas outras. Então é isso aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação para mais vídeos como esse. Compartilhem com seus amigos também, que é um vídeo muito bacana, pra mim gravar vídeos como esse, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu tô sozinho na embarcação, eu preciso tirar um dia específico pra poder mostrar isso aqui pra vocês, né, pra eu poder dar uma atenção maior a cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, é só filé que voa, e até a próxima. Valeu! É, galera, e assim termina mais um vídeo nosso aí, muito obrigado, HCR, Eco Energia Solar, a Dovelha aí, sempre realizando o sonho de você ter o seu lote às margens dos rios aqui da nossa região, a Pesca em Portes aí, tudo para a sua pesca, Carretas Odne, a melhor carreta do Brasil, e a Pescaça Náutica aí, tudo para a sua embarcação, a galera faz revisões lá também, galera, gente boa demais. Então é isso aí, pessoal, esse é o meu contato, se algum de vocês tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí, esse é o meu WhatsApp, a gente sempre está à disposição, eu sou guia turístico, né, aqui em Barborema, para você que está assistindo esse vídeo aí, e ver só através do sonar aí, então se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição nesse WhatsApp, beleza? Um grande abraço a todos, e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!